Movimentação tranquila aqui na porta da escola municipal Alto da Boa Vista, em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Hoje, no início da manhã, várias viaturas entraram na escola, que está servindo como base para essa operação na caçada contra o criminoso Lázaro Barbosa, de 32 anos. Vários policiais saíram e agora há pouco o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, chegou aqui na unidade e ele está reunido com policiais. Agora a população continua sem saber o que fazer. Onde está Lázaro? Onde esse homem está? Aqui próximo à base das forças policiais, muitas pessoas se sentem mais seguras. Mas saindo dessa área, o medo impera. Todos aqui no Girassol, todos estão com medo dele, né? Não tem como ficar com medo, não. O senhor mudou alguma coisa na sua vida para evitar encontrar com o Lázaro? Eu sempre procuro andar mesmo. Estou andando aqui, vendendo minhas coisas aqui, mas fico mais por aqui que tem mais segurança, tem mais policial e tudo. Mas de onde eu moro, eu nem ando por lá. Só que o senhor ir na zona rural entregar uma encomenda, o senhor não vai? Vou não. E aqui é um local bem movimentado. Inclusive, aqui nessa passarela, hoje pela manhã, várias pessoas oraram, pediram a Deus misericórdia. Na quinta-feira também, como mostra esse vídeo. E bem embaixo da passarela, tem um ponto de ônibus. Várias pessoas, né? Tem que pegar ônibus aqui, não tem outra escolha, mas o medo também impera. A gente fica na sensação de medo. Inclusive, quando vai chegando a noite, aqui é muito escuro. Entendeu? E aí tem muita gente que nem usa a passarela à noite, deve ser muito escuro, né? E aí a gente fica nessa sensação de medo, né? Porque uma hora ele tá ali, outra hora ele tá aqui, a gente fica nessa sensação de medo. Você tem medo até de ver a foto dele na televisão, como algumas pessoas falam? É assustador. Realmente é assustador. Porque a gente não sabe com quem é que a gente tá lidando, né? Então, assim, a gente vê ele pela televisão, que a gente olha, é uma imagem, assim, assustador. É um monstro, né? Igual até o próprio pai dele fala, é um monstro. O senhor vê muita gente entrando aqui no ônibus? Fica de olho na cara de cada um? Tudo bem. A gente tem que observar isso aí com sentimento. Mas tem esse medo também? É, a gente tem, né? A gente tem que resguardar não só a gente também, como também a vida dos passageiros, né? Qualquer coisa, liga pra polícia. O motorista diz que tá atento a todos que entram, porque afinal ele vai pegar a BR-070, Lázaro está nas matas. E pode ser, né? Que num momento aí de desespero, de fome, ele queira pegar um ônibus. Que isso não aconteça, porque o homem está armado. Mas a população da região está de olho, porque todos querem ver Lázaro Barbosa preso.